Pô, 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 pô Desentoquei minha tag brava Mandei dar uma lavada Como é já de costume eu vou daquela chaviada Um rolê na minha quebrada Uma história pra contar É o vilão que tá tocando Eu quero ver cê me pegar Cinderela vem na bota Os menor é pé na porta Sorta orelha e donzela Porque eu tô na melhora Agora ela me quer Só que eu não quero ela Só quero leitar Meu foguete na favela Agora ela me quer Só que eu não quero ela Só quero leitar Meu foguete na favela Agora os foguetão Tá tudo intocado na favela Vai! Puxou, curtou, raspou 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 Vai! Puxou, puxou, puxou Desemtoquei minha tag braba, mandei dar uma lavada Como é já de costume eu vou daquela chaviada Um rolê na minha quebrada, uma história pra contar É o vilão que tá tocando, eu quero ver cê me pegar Cinderela vem na bota, os menor é pé na porta Sorta orelha e donzela porque eu tô na melhora Agora ela me quer, só que eu não quero ela Só quero leitar meu foguete na favela Agora ela me quer, só que eu não quero ela Só quero leitar meu foguete na favela Agora os foguetão tá tudo intocado na favela Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! No, 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 no Tchau!